O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Dia de Pedro Pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente Dia de Pedro Pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha e sina de poeta navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha e sina de poeta navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar De pelo todo branco só o rabo preto nascia Além da mancha na testa todo o resto almoço e via De pelo todo branco só o rabo preto nascia Além da mancha na testa todo o resto almoço e via O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar Sonho que o boi sonhava, era o dia navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha, ensina de poeta na veia Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha, ensina de poeta na veia O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava, era um dia navegar O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava, era um dia navegar Se pelo todo branco, só o rabo preto nascia Além da mancha na testa, todo o resto ao curso de brilho O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava, era um dia navegar O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava, era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era o dia navegar